Olá pessoal, eu sou Marcelo Santos e hoje trago mais duas ferramentas de inteligência artificial. Uma IA multifunções com diversos recursos e outra IA para você criar imagens de alta qualidade, tudo de maneira gratuita. Então, se este vídeo de alguma maneira está ajudando você, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Bom, então chega de enrolação, vamos ao vídeo. Bom pessoal, então vamos continuar o nosso vídeo. Essa aqui é mais uma ferramenta de inteligência artificial que tem diversas outras ferramentas dentro dela. Eu vou mostrar algumas ferramentas para vocês. Aqui como vocês estão vendo, é uma ferramenta para fazer o pisqueio das fotos. Vocês podem ver, essa foto aqui tinha uma baixa qualidade. E após ser feito o pisqueio, a foto ficou com uma qualidade bem melhor. Aqui na página inicial da ferramenta, traz algumas informações. Bem interessante mesmo galera. Muito boa a ferramenta. E a gente consegue utilizar essa ferramenta aqui de maneira free pessoal. Basta criar a conta aqui dentro da plataforma, utilizando a conta do Google. E a gente ganha alguns créditos para começar a utilizar a ferramenta de modo totalmente gratuito. Além do pisqueio de imagens, a gente tem mais possibilidades de ferramentas aqui dentro da plataforma. Vou mostrar para vocês. Por exemplo, a gente tem aqui, restauração de fotos, colorizar fotos, compressor de imagens, remover fundo, criação de avatar. Enfim, a gente tem algumas ferramentas aqui que a gente consegue utilizar de maneira gratuita. Então, com certeza, é mais uma ferramenta que vale a pena a gente manter uma conta dentro da plataforma para utilizar ela nos nossos projetos do dia a dia. Eu vou carregar uma imagem aqui para nós fazer um pisqueio. Eu vou pegar uma imagem minha. Vou carregar aqui... Essa imagem. Aqui a gente tem a opção para selecionar um modelo para aprimorar. Eu vou selecionar esse modelo aqui. E vou pedir aqui para começar. Notem aqui pessoal que o tamanho da imagem é 768x512. Qualquer dúvida que vocês tiverem pessoal, vocês podem me perguntar aqui nos comentários que assim que possível eu vou responder a vocês. E aqui está pessoal o resultado, como vocês podem ver. E com a melhoria muito boa na imagem. Com certeza é uma ferramenta muito válida para a gente testar em nosso navegador para utilizar nos projetos do nosso dia a dia. Claro que aqui a ferramenta tem diversas outras ferramentas, né pessoal. A gente pode estar testando aí cada uma delas. Eu não vou fazer o teste em cada uma para não se tornar um vídeo muito longo para vocês assistirem depois. Mas vocês podem fazer o uso aqui das ferramentas para aproveitar esses créditos que a ferramenta fornece para a gente quando a gente criar a conta aqui dentro da plataforma de maneira gratuita. Também tem aqui para remover fundo, criar avatar. Enfim, aqui é só fazer o uso da ferramenta da melhor maneira possível. E aqui pessoal, minha foto passou a ter 3072x2048 pixels com tamanho de 4,4 megas. Ficou bem melhor a qualidade com toda a certeza. Para baixar a foto, basta clicar aqui nesse botão. E aqui está a imagem no meu computador. Muito legal. Então passado isso, vamos passar agora para a próxima ferramenta do nosso vídeo. Bom pessoal, vamos então continuar o nosso vídeo. Essa aqui é mais uma ferramenta de inteligência artificial para a criação de imagens. A gente consegue criar algumas imagens todos os dias aqui dentro dessa plataforma de maneira gratuita. E eu gostei muito dessa IA aqui pessoal, porque ela traz umas imagens com uma qualidade bem interessante. Eu vou mostrar para vocês a criação de alguns usuários. E vocês vão ver que realmente é uma IA que vale a pena a gente ter uma conta, porque ela cria umas imagens muito bonitas. Olha só galera. Que imagens legal. Muito bonitas as imagens. Eu gostei muito mesmo. Com certeza, é mais uma ferramenta que é válido a gente manter uma conta aqui dentro da plataforma para utilizar em nossos projetos. Até mesmo porque nunca é demais a gente ter aí contas em ferramentas de inteligência artificial para a criação de imagens e de vídeos, né pessoal? Muitas vezes alguma que a gente está utilizando para algum projeto, vai passar a cobrar. E é bom a gente sempre ter outras possibilidades para a criação de imagens e de vídeos. São imagens muito interessantes mesmo galera. Aqui, essa parte aqui da ferramenta é a criação de imagens free. Muito bonitas as imagens. Vamos descer mais um pouco. Então aqui, pessoal, é a criação de imagens free. Aqui é as últimas criações dos usuários. Então aqui tudo é uma questão de a gente fazer os testes, a ferramenta, né? Utilizar ela aí para ver quais são os limites da ferramenta. Muito bonitas as imagens. Beleza. Então passado isso, vamos criar alguma imagem aqui dentro da plataforma. Eu tenho aqui esse prompt, tá? Nós vamos fazer um teste juntos ali para nós vermos o resultado. Copiei aqui o prompt. Para a gente criar a imagem, basta digitar aqui a barrinha. Escolher essa opção aqui, ó. Server free. Adicionar o prompt. Aqui dentro. E dar um enter. Agora aqui, pessoal, é só a gente aguardar o resultado. Assim que a ferramenta entregar a imagem para a gente, eu volto com vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, basta me perguntar aqui nos comentários que eu vou responder a vocês. E aqui está, pessoal, o resultado do nosso carro, ó. Ficou bem interessante, ó. Muito bonita a imagem do carro. Por isso que eu gostei dessa IA aqui, né? É uma IA que a gente consegue utilizar de maneira gratuita. Claro que tem os limites da ferramenta, mas ela traz umas imagens bem bonitas, ó. Olha só que bacana esse carro. Muito bonita mesmo, hein, pessoal? Beleza, agora vamos utilizar um novo prompt. Direcione a câmera em uma foto panorâmica de cima para baixo, capturando um homem vestido com uma jaqueta de couro preta e óculos de sol pretos, andando sozinho em uma motocicleta na rua mal iluminada à noite. Vamos ver qual vai ser o resultado desse prompt aqui. É um prompt bem mais elaborado, tá, pessoal? Diferente dos prompts que eu sempre faço uso durante o teste das ferramentas de inteligência artificial de criação de imagens. Vamos adicionar nosso prompt na caixinha e vamos dar um Enter. Observem aqui, pessoal, ó, que a ferramenta está me informando aqui quantas imagens eu ainda posso fazer no dia de hoje, ó. Aqui, no caso, ainda tem mais seis imagens que eu posso fazer, tá? No caso, então, são dez imagens que eu já tinha feito algumas imagens antes. Com certeza, é uma ferramenta que é válida, né? Porque ela traz umas imagens de qualidade bem superior a outras IASDA que eu conheço. E ela ainda te dá dez imagens por dia. Então, é uma ferramenta válida de manter uma conta. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, vocês podem me perguntar aqui nos comentários, que assim que possível eu vou responder vocês. Prontinho, pessoal. E aqui está o resultado com o nosso prompt um pouco mais elaborado. Ficou bacana as imagens, ó. Bem legal, ó. Giócicos, como eu pedi, jaqueta de couro, uma motocicleta, uma rua à noite, ó. Muito bacana. Bem legal. O link das duas ferramentas, pessoal, vai estar na descrição do vídeo para vocês. Bom, pessoal, então o vídeo de hoje é isso aí. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho e deixe seu like. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.